No final de semana teve vacinação contra a Covid-19 nos postos Drive-Thru em Teresina. Houve aglomeração e reclamações, principalmente nas filas que envolviam a primeira dose da vacina. No terminal de integração do Buenos Aires, longa espera no final de semana para receber a vacina contra a Covid-19. A fila de carros era imensa e muitos idosos também foram a pé. Teve até aglomeração. As reclamações também não faltaram. Não tem vacina de primeira dose não, só de segunda. Fazer nós pobres andar doidos aí, correndo, só de junho, nem comida não tem, nem comida não tem. E nós chegamos lá e eles disseram que não ia dar vacina porque só estava dando a segunda dose. Para vir de lá para cá sem condições. No sábado tomaram a primeira dose em Teresina os idosos de 66 anos. No mesmo dia foi aplicada a segunda dose para os idosos de 77 anos. Já no domingo, se vacinaram para a primeira dose os idosos de 65 anos. Sobre as mudanças nos locais de vacinação, a FMS afirma que isso é necessário na tentativa de oferecer maior rapidez nos atendimentos. No dia que tem primeira e segunda dose, a gente tem que fazer essa divisão de drives para a primeira dose, drives direcionados para a segunda dose, porque às vezes a gente trabalha vacinas diferentes. Importante lembrar que nesta semana será aplicada apenas a segunda dose da vacina em 13 postos drive-thru espalhados pela cidade. O público-alvo são idosos de 71 a 76 anos de idade. Nesta segunda-feira, dia 19 de abril, recebem a segunda dose idosos de 75 e 76 anos. Na terça-feira, os idosos de 74 anos. Na quarta, dia 21, recebem o imunizante nos 13 postos drive-thru pessoas com 73 anos. Na quinta, a FMS não promove a vacinação para a segunda dose, mas ela retorna sexta para os idosos de 72 anos. No sábado, dia 24, recebem o imunizante idosos de 71 anos. Os idosos de 60 a 64 anos, a gente pede que eles aguardem realmente a chegada de um próximo lote e aí a gente vai estar divulgando para esse grupo novas datas. Dona Francisca era só alegria no último sábado. Agora, ela está vacinada. Recebi a primeira vacina, graças a Deus. Então, eu vou ficar mais sossegada. Fica mesmo, mas aguarda aí pelo menos uns 15 dias depois da segunda dose para ficar totalmente protegida, tá certo?